Música Meu Deus, eu quero ser um com o Senhor Que seja em Ti e Tu em mim seremos um E para as coisas deste mundo eu não olho mais Meu desejo é ir embora para a casa de meu Pai E para as coisas deste mundo eu não olho mais Meu desejo é ir embora para a casa de meu Pai Senhor Jesus, aqui eu venho Te adorar Tua presença quero sentir e me alegrar Quantas vezes em meu quarto vou orar Crendo neste Deus, Elias e alegria Pego a chorar Quantas vezes em meu quarto vou orar Crendo neste Deus, Elias e alegria Pego a chorar Aqui estou e a Tua face quero buscar Com Teu Espírito, Jesus querido Venha me selar Venha guiar nessa terra os passos meus E assim serei seu filho E o Senhor será meu Deus Venha guiar nesta terra os passos meus E assim serei teu filho E o Senhor será meu Deus No céu de luz Há uma mesa preparada Todos fiéis de cada era estarão ali Na grande ceia Há uma alegria sem fim Com Jesus o nosso noivo Passearemos pelo jardim Bem Com Jesus o nosso noivo Passearemos pelo jardim Amém